Olá, amados e amadas, todos bem? Bem, professor John Ferrari, de canto e violão, aqui do C. São José, bora lá para nossa próxima aula de canto? Pessoal, então, na última aula nós fizemos a revisão da primeira aula à décima, e agora nós vamos da décima primeira à décima quinta. Bora lá! Então, pessoal, na décima primeira aula nós já começamos a fazer o estudo de repertório. Então, nós estávamos estudando as sonoridades, os modos maiores e menores, então nós estávamos vendo as sonoridades dos modos para entender auditivamente qual que é a sensação que cada modo traz para a gente, e aí nós começamos com uma música no modo maior, e foi a música Trembala, certo? A proposta era que nós já tivéssemos uma apreciação musical um pouco mais refinada, não só levando em conta nosso gosto estético, mas já verificando como é a harmonia, a movimentação da música, a parte rítmica, a parte melódica. Então, bastante interessante. Vamos lá fazer essa revisão. Na décima segunda aula, nós continuamos, então, fizemos a leitura da segunda parte da letra e também cantamos essa segunda parte. Lembrando que aí nós tínhamos o estudo da melodia, parte A e parte B. Na nossa décima terceira aula, pessoal, aí nós finalizamos o estudo da música. Nós fizemos a leitura da terceira parte. Aí, nessa música também tem um vocalize, onde vem a parte C da melodia, também que a gente fez esse estudo. E aí, então, tivemos aula com a parte A e também a primeira parte da letra e parte B. Aí, também, na segunda aula, nós tivemos a segunda parte da letra e também parte A e parte B. E na terceira parte da letra, nós temos a parte A, a parte B e a parte C que entra da melodia. Certo? Então, é um estudo bem complexo. Bora lá, para a gente retornar. Então, depois dessa jornada, na décima quarta aula, a gente já conseguiu realizar a música completa. Então, o estudo da décima quarta aula é realmente cantar a música completa, com interpretação, né? Já com a nuance de todos os estudos que nós havíamos feito. Então, para a nossa décima quinta aula, eu preparei uma aula desafio, que foi sobre percepção auditiva. Então, como nós já vínhamos estudando a sonoridade dos modos, do maior e do menor, do menor natural e do maior. E aí, então, essa aula foi para que a gente identificasse. Então, eu toquei quatro trechos no violão, né? Dois deles eram maiores e dois menores, para que a gente, então, identificasse. Tudo bem? Esse era o desafio dessa nossa décima quinta aula. Então, meus amados, por hoje foi isso. Estamos fazendo a revisão, né? Faltam algumas aulas ainda para fazermos essa revisão final, de final de ano. Lembrando, realmente, que estamos numa reta final das nossas aulas. Então, vamos entrar agora nos festivais, tá? Para a finalização do ano. Tudo bem? Qualquer dúvida, já sabem. Estou lá no grupo. Só chamar. Valeu! Ótimos estudos, gente! Até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.